Olá meus amores, tudo bom? Estou de volta com mais uma paródia pra vocês. Mas antes de ir pra paródia eu quero apresentar um aplicativo super legal pra vocês, que é um aplicativo de música. Os vídeos que vocês mais gostam aqui do canal são relacionados a músicas, então eu sei que vocês vão amar. Que é o Smully. Ele é a principal rede social de música do mundo. Eu não sei se vocês lembram, mas lá no comecinho do canal eu postei um vídeo aqui pra vocês, da minha mãe fazendo um dueto com a Jessie D. Eu lembro que na época vocês amaram, quebrou os recordes de visualização aqui do canal, e é muito engraçado. E eu vou até rever um pedacinho dele aqui com vocês. Ela vai começar. Cadê meu óculos? Esse vídeo é muito bom, depois vocês assistem ainda, eu estou aqui no canal. Enfim, gente, esse aplicativo é incrível. Ele incentiva a interação das pessoas com a música e entre as pessoas também que gostam de música, como você, que é uma rede social. E também é uma ótima forma de treinar, pra quem gosta de cantar e ter um pouquinho de vergonha de cantar em público, né? Pra você ir treinar e depois compartilhar lá com a galeria. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como que o Smully funciona. Vou entrar aqui. Você cria seu perfil, e aí você vem explorar pra escolher a música que você quer cantar. Eu vou escolher a Camarote do Safadão. E aí você tem a opção de cantar sozinho, em dueto ou em grupo. E o mais legal que é os filtros de voz. Sim, meu amor, você pode cantar que nem uma popstar. O que eu mais gosto é o Super Pop. Que foi o que eu usei pra cantar a minha parte do dueto que eu fiz lá no meu perfil da música do Wesley Safadão. E eu desafio a você a ir lá no meu perfil do Smully, arroba o botão tremido, e cantar esse dueto comigo. Colocando a hashtag cante com a pudim ou hashtag dance com a pudim. O link para download do Smully tá aqui na descrição. E é isso, vamos pra paródia. Um beijo e adiós. Fui vestir meu short Tentei de tudo E ele não entrou Meu cabelo Tá que nem uma vassoura Vou varrer o chão Fui fazer a make Mas não acerto a porta do gatinho Tô sem paciência Pra qualquer coisa perto de mim Eu tô com fome Me dá um pedaço, irmãozinho Riii Não tem nada que tire essa dor de dentro de mim TPM chegou Tô pior TPM chegou TPM chegou TPM chegou Quero o meu bombom E o meu cobertor Quero o meu bombom E o meu cobertor Mas eu chorei Faço um brigadeiro Rulacha e lanche Pra eu ficar bem Eu tô com fome Me dá um pedaço, irmãozinho Me dá um pedaço, irmãozinho Riii Não tem nada que tire essa dor de dentro de mim TPM chegou 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 Pepe me chegou Quero o meu bombom e o meu cobertor Me põe! Sape a mão! Me põe! Eu tô mole! Bate com o meu tom Eu não parei de comer Misericórdia Ai, eu cheguei